Fala pessoal, isso aí! Chegou o momento, vamos lá! Vamos ver o que vai rolar dentro dessa caixa! NOMINTE! Tem aqui, né? Fechou, né? Tem o peixe? Bem rodinho, olha a praia, tem que ser, tava com cair, faz dois... Playstation VR! Uma baiba com uma caixa! Muito bem! Aqui a frente, a caixinha, vamos ver aqui então! Quero estragar a caixa! Tarde demais! Já zoei a caixa! Muito bem! Dificuldade de abrir a caixa aqui, o cara tá apanhando! E olha só! Então, acho que veio o manual! Vitor! Deixar a bolha, estragar depois! E olha só! Vem tudo dentro de umas caixinhas! Vários cabos, do jeito! Cabo de força! Olha! Aqui vem esse cabezinho aqui, né? Uma peça, né? Vou botar depois, com mais cada! Olha só! As foguzinhas! Deixa eu ver se eu dá uma coladorzinha! E aí! É a caixinha que você vai... Que dá uma... Power-up ali no Playstation, né? Que suporta tudo! Tem uma parada legal que é esse negócio aqui, que você conecta os carros, né? E daí fecha daí pra poder rir também! Achei que é legal! Achei que é isso! Um CDzinho, né? Isso que veio! Alguns demos! Legais! Tem aqui... Rigs! Playstation VR Worlds! Drive Club! E mais alguns outros aqui! Eif! Esse jogo é louco! Ah! Colinha pra limpar, né? Isso que a parada é feita... Pela casa, quase! Manualzinho também! Cadê o que importa? Vamos ver a parte boa, né? Ai, já acabo! Caramba! Saca só o bagulho! Vamos ver! Uhul! Loucura, loucura! Que beleza! Show de bola! Muito show de bola! Tá aí pessoal! Tá aí o unboxing do nosso Playstation VR! logo tchau! oxe da gente! Passou duas são seu cadenas! Ponto senador! Tchau! Tchau!